A Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural está presente nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul. A instituição completou 37 anos de trabalho e atendimento ao produtor rural. Neste ano, o investimento na Agraer partiu de emendas parlamentares e do governo do Estado. Uma maneira de fomentar a agricultura familiar, que hoje é a responsável por mais de 70% dos alimentos que abastecem as casas dos brasileiros. Mato Grosso do Sul tem aproximadamente 33 mil agricultores familiares, constituídos em 20 anos de trabalho pela Agraer de Mato Grosso do Sul. Mas é necessário investir ainda mais em recursos para poder melhorar o atendimento. É de suma importância reconhecimento do governador Reinaldo, da CEPAF, do doutor Fernando e da própria Agraer, que está aí com seus profissionais históricos, trabalhando em prol de levar conhecimento ao homem do campo, de ajudar a nossa agricultura familiar a ganhar dinheiro, viver melhor lá na sua propriedade. Nós, quando assumimos o governo, estamos com uma dependência muito grande de produtos de São Paulo, Paraná, Minas, Santa Catarina. Queremos diminuir essa importação. Como é que vamos diminuir? Dando mais condições ao nosso técnico, levar conhecimento ao nosso produtor. E é nesse sentido que o governador nos determinou e estamos trabalhando. Eu vejo com muita alegria o espaço que a Agraer vem ganhando dentro do governo, de poder ter mobilidade, de poder estar permanente no campo, fazendo reuniões, treinamentos e levando novas técnicas ao homem do campo. E nesse sentido, eu não tenho dúvida. Já começamos, desde o ano passado, baixar o índice de importação. E queremos, até o final do governo, Reinaldo Azambuja, baixar sensivelmente para que esse produto, que estamos mandando dinheiro para fora, para vir para cá, permaneça no Mato Grosso do Sul. Isso é de suma importância para todos nós. O evento contou com a participação do governador do estado, Reinaldo Azambuja, e instituições ligadas ao agronegócio. Ambos destacaram a importância das atividades da Agraer. A extensão rural é fundamental, principalmente em apoio ao pequeno produtor. Ele precisa ter essa assistência técnica, ele precisa ter realmente essa diversidade de opções para ele ser sustentável na sua propriedade. E a Agraer faz esse trabalho. Nós fortalecemos muito o trabalho da Agraer, pulverizando o número de extensionistas em todos os 79 municípios, fortalecendo a presença deles e levando as opções de sustentabilidade e de produção para o pequeno produtor. Acho que esse trabalho, ele realmente merece os nossos elogios. Nós avançamos bastante nesses dois anos, nós estamos crescendo com opções novas para o produtor, para o pequeno produtor, principalmente para a agricultura familiar. A agricultura familiar, do ponto de vista numérico, ela vem crescendo. Hoje nós temos no estado de Mato Grosso do Sul em torno de 70 mil agricultores familiares, sendo que desses 70 mil, em torno de 30 mil são assentados da reforma agrária, que estão em 204 assentamentos espalhados por 79 municípios. Então o desafio é grande. Por isso que uma das marcas da extensão rural, e a Agraer não é diferente, é trabalhar em parcerias. Então temos parceria com o Senar, com a iniciativa privada, com as prefeituras, no sentido de potencializar os nossos trabalhos. Ainda durante a solenidade, foram homenageados 10 agricultores familiares e extensionistas, com a entrega do certificado de mérito, reconhecidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Agrário do Estado, SEAD, para aqueles que realizaram boas práticas de assistência técnica e extensão rural, como, por exemplo, a produtora rural Maria Lúcia de Moraes, do assentamento São Manuel, do município de Anastácio. Eu trabalho com um grupo de mulheres, grupo de produção sustentável do assentamento São Manuel. Aí nós trabalhamos com o fruto do Cerrado, que nós trabalha, o forte nosso é o Cumbaru, mas nós trabalhamos com o Cumbaru, com a Bocaiúva, com o Piqui, com o Jatobá, e nós produzimos os produtos dos frutos, faz pão, faz bolo, faz doce, faz bombom, e nós entregamos para a merenda escolar no programa PNAI e P.A. A Graer dá o apoio para a gente, dá acompanhamento para nós, faz curso, a gente faz vários cursos com a Graer. Nós trabalhamos junto com os agricultores e agricultoras familiares, eu trabalho mais na área social, onde eu trabalho a parte de capacitação, de orçamento familiar, a questão de grupos formais e informais, e o nosso trabalho vem ajudando essas famílias ao longo dos anos, há 37 anos, buscando o desenvolvimento tanto familiar como econômico, social, respeitando as tradições, respeitando a cultura. É muito bom ter o reconhecimento do governo do Estado do nosso trabalho, porque a gente fica no campo, trabalhando, e esse reconhecimento é importante. O extensionista vê o seu trabalho está sendo visto, reconhecido, e também é uma forma da gente ter um, vamos dizer assim, querer melhorar, né? É, querer fazer mais. Também teve a entrega do selo Quilombola do Brasil à família Quintino de Pedro Gomes, selo instituído pela SEAD para identificação de produtos oriundos dessas comunidades. Legenda Adriana Zanotto